Nem sempre eles estão nos galhos, mas isso não tem pedido que o mosquito que transmite a febre amarela pique e contamine os macacos. Dez foram encontrados mortos nos últimos cinco meses em Goiânia, demonstrando que o vírus está em todas as regiões da cidade. O medo é que o mosquito da dengue passe a transmitir a doença. Isso poderia ocasionar a reurbanização da febre amarela. Lembrando que a febre amarela urbana no país foi erradicada em 1944, que os dois últimos casos foram no Acre. E o Aedes aegypti, se ele se infectar, ele poderá também, além de dengue, zika e chikungunya, transmitir a febre amarela. O último macaco morto com o vírus da febre amarela foi encontrado há cerca de um mês aqui no Parque Areião por uma professora que fazia caminhada. Ela então chamou a vigilância e controle das zoonoses. Esses animais funcionam como uma espécie de alerta, porque são as primeiras vítimas da doença. Jamais se deve matá-los. Eles não são transmissores. Os macacos, eles são sentinelas. Eles é que nos avisam que está havendo circulação do vírus amarílico. O macaco não tem absolutamente nada a ver com transmissão da doença. Eles são apenas vítimas como nós, seres humanos. Eles morrem também pela doença. A Secretaria Municipal de Saúde está intensificando o pedido para quem ainda não se vacinou procurar qualquer uma das salas de vacina da cidade. Principalmente as crianças. A primeira dose deve ser tomada aos nove meses e o reforço aos quatro anos. Em 2020, a meta de imunização não foi atingida. A cobertura vacinal, a meta é 100% de crianças nessa faixa etária com a vacina. E a nossa cobertura no ano de 2020, ela ficou abaixo de 60%. Geralmente, as pessoas buscam mais pela vacina em situações em que a gente faz esses alertas em relação à morte de macaco, a baixas coberturas vacinais. Mas é uma vacina que está disponível o ano todo em todas as 72 salas de vacinas do município. Não tem mais a necessidade de tomar uma dose a cada 10 anos. A vacina contra a febre amarela só não é indicada ou precisa de autorização médica no caso de pessoas que fazem tratamento contra o câncer, HIV, mulheres grávidas, amamentando e idosos. A vacina é uma vacina extremamente eficaz. Nós só tivemos condições de controlar a doença, erradicar e passar longos períodos sem nenhum caso de humanos com as ações de vacinação. Então, por isso que é tão importante estar alerta e atualizado. Nós orientamos as pessoas a olhar no cartão de vacina, se já tem o registro dessa dose. No caso de crianças que não receberam essa primeira dose, procurar imediatamente as unidades de saúde para proceder com a vacinação.